Gente, ter uma casa de praia é muito bom. Poder aproveitar as suas férias num lugar realmente relaxante, não tem valor, não tem preço. Aliás, tem um preço mais baixo do que todo mundo imagina, não é verdade? Olha, Cibratel 2 em Itaia, a gente coloca à disposição a segunda etapa. A primeira foi totalmente vendida, um sucesso enorme. A maioria das casas já construídas e casas de alto padrão, não é? Muito bem feitas de alto padrão. Você pode construir a sua, a gente tem lotes bárbaros pra te atender, viu? A infraestrutura desse loteamento é bem completa, né? Bem completa, vai estar com guia, sarjeta, com calçamento e com rede elétrica já nos lotes. Olha que maravilha, você com o lote Itaia, dentro do Cibratel 2, que é considerado um dos melhores bairros de Itaia, bem pertinho do centro, bem pertinho da Praia do Sonho, com a Praia de Cibratel maravilhosa à sua disposição, não dá pra perder a chance, não é? Não dá, bem a corrente. É fácil comprar, com uma pequena entrada, mais prestações a partir de R$ 271,00 por mês, você já tem o seu lote e pode começar a sua construção pra aproveitar as próximas férias. Gente, tem que aproveitar isso rápido, porque com certeza vocês vão vender muito. Vem vender tudo. Ó, você pode dar uma ligadinha, o vendedor vai até a sua casa, até o seu escritório, leva um álbum, leva uma fita, e se você preferir, marca aí, ele te leva até o local, tá? Ou, vem aqui na Imobiliária, eu telefonei de segunda, sexta, às 18h e seis, sábado, domingo, das 8h a 1h, é 69595400, ou Rua Doutor Duquim, 395 em Santana, certo? Certo. Segura até o 2h em Tarrenha, guarda por aqui. Suas férias vão ser refrescantes, você vai ver.